Nas minhas escolhas, mando eu. Para já, escolho morar sozinha. Escolho as séries, escolho a música, mas posso escolher morar como escolhido. E um dia podemos escolher ter um filho, ou dois, ou três. A minha vida, as minhas escolhas. Só na Novo, pode escolher 250 megas mais 90 canais desde 25,99€. E agora, por mais 5€, adicione também móvel. Ligue já 16805 ou vá a novo.pt. Novo, é justo. Não, 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 não.